Bom, pessoal do canal, hoje estou aqui em casa, a gente fica assistindo alguns vídeos aí, são mais ou menos aqui já quase quatro horas da tarde, o tempo hoje está frio, muito frio mesmo, é muito frio, o tempo está muito fechado e hoje eu estou aqui, foi lavado alguma roupa ali, a esterola lavou, não tem sol não, mas pega esse vento aí, melhora mais, enquanto isso a gente fica aqui, assiste um vídeo aqui, do canal Viajando na Natureza, se você não é inscrito aí, se inscreva no meu canal, não esqueça aí, dá essa ajuda aí para nós, para fortalecer o canal na plataforma do YouTube, vamos sair só amanhã, hoje não vamos sair, vou já olhar umas plantas que eu tenho ali, vou mostrar para vocês também, aqui é umas plantas que a gente tem aqui, tem uns morangos plantados aí, muito pequenininhos, tem uns alface também já nascendo, e o tempo está assim, e aqui o tempo está assim, olha a piscina aí, nessa época do inverno, não tem ninguém, mas na época do verão, sempre tem gente tomando banho aí na piscina, olha, a piscina aqui faz parte do meu bloco, do meu apartamento, né, aí embaixo tem uma churrascaria, tem um salão de festa, você fala antes com o síndico, tem algumas roupas que a Estela lavou aqui, e aqui fica os tomates, nascendo uns tomates aqui, aguentando o inverno, esse tomate aí, muita zoupa lavada, vamos voltar para cá, aqui é onde nós colocamos os casacos, fica aqui perto da porta, porque você escolhe um casaco aqui, que vai sair, é mais fácil, salão aqui, eu sempre gravo vídeo, aqui também, pronto hoje, vamos ficar por aqui, vamos sair só amanhã, tá aí, só para mostrar para vocês, nosso dia aqui hoje, então é isso, continuem nos ajudando aí, muito obrigado a todos que entraram no canal, que estão entrando no canal, fica aí firme, não saia, compartilha os nossos vídeos, e vamos continuar juntos aí no canal, viajando na natureza, muito obrigado, você que assistiu o vídeo até o final, deixa o like aí, você que não é inscrito, se inscreve aí para ajudar o nosso canal, até o próximo vídeo.